Eu sou um cara, a gente sempre tem que jogar na lã verde né, que é o certo, beleza, olha só, caiu, beleza galera, já conseguimos um ponto Fala galera, beleza? Aishogamer aqui e hoje pessoal, nesse domingão, um dia meio tedioso aí Trazer um vídeo pra vocês bem legal, que é basicamente um mapa de golf galera, vocês conhecem golf? É aquele que você tem que tacar a bolinha aí, se acertar o buraquinho, se é que vocês me entendam Que é um mapa muito bacana que eu queria mostrar pra vocês aqui, que basicamente é o seguinte pessoal Aqui basicamente tem algumas coisas e tal, aqui você vai pegar as bolas, se é que você me entende, olha só, todo tipo de bolas Aí você vai pegar aqui, aqui tem algumas coisas também né velho, pra você matar os animais e etc né Aí aqui fala, você sabe o que fazer com isso, beleza, aí aqui tem algumas espagias, aqui tem alguns arqueios, tem algumas flechias Beleza, vamos pegar porque a gente nunca se sabe né, vou deixar um aqui também né, de reserva, vai se saber né cara Não sei se eu vou precisar disso depois, beleza, deixar aqui um no dois, beleza galera, bom Aqui começa então, você tem que ter certeza de que o jogo tá no peaceful, beleza, tá no peaceful galera, olha só Aqui, pra que tisse, pra que tisse, galera, deixa eu só ver uma coisa aqui rapidão, olha só Porque aqui galera, eu tinha dúvida disso cara, percebi que tinha alguma coisa errada Mas beleza, vamos lá então, você tem que pular e beleza, vamos lá Aqui a gente tem que acertar aqui ou aqui ou aqui, beleza, vamos tentar galera Aqui é basicamente um negócio de golfe, você tem que jogar as bolas, olha só, vamos lá, vamos ver, vamos ver Bom garoto, olha só, não caiu cara, não caiu, galera, eu sou um cara, eu sou um cara A gente sempre tem que jogar na lã verde né, que é o certo, beleza, olha só, caiu, beleza galera Já conseguimos um ponto, cada um que você acerta ó, é sempre um ponto, beleza Então vamos lá galera, a gente já tem um ponto e basicamente você tem que ir passando pelo mapa acertando e fazendo pontos É claro que vai começar fácil né pessoal, sempre começa fácil, vamos lá então, o que a gente tem que fazer ó Remember to shoot targets under... ó, beleza, aqui ó, yellow wool, exatamente, tô aqui nela Beleza galera, o que a gente tem que fazer mesmo? A gente tem que jogar aqui pra cair lá embaixo, tá de brincadeira né Beleza, vamos ver, vamos ver se vai cair lá, olha só, calma, olha lá, olha lá galera Ai, quase cara, passou muito perto, pera galera, ó, vou jogar daqui assim ó Aí beleza, galera, vamos lá ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver saindo Olha lá, olha lá, ai, galera, acho que não tem como cara, eu acho que é muito difícil Pera aí pessoal, ó, joga aqui no cantinho, faz bater ali, beleza, escorrega, vai galera, a gente consegue A gente consegue, nossa, agora foi longe cara, agora eu me surpreendi, então ruim que eu fui agora, calma Ó, pera, joga, calma aí galera, acho que tem que jogar mais perto ali ó, beleza Vamos lá ver o que acontece, vamos ver, ai, 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 beleza, calma, ó lá, ó lá Nossa, eu quase acertei pessoal, eu tenho que acertar galera, eu tenho que acertar isso aqui cara, é sério Eu tenho que acertar pelo menos isso aqui galera Acertei, agora acertei galera, agora acertei Bom galera, bom, eu acho que não deveria tacar assim, né, deveria ser assim Mas acho que assim não tem como galera, ó, porque sempre que eu jogo do mesmo jeito, ó, ele sempre vai cair lá, ó Sempre vai cair aqui, ó, ó lá, ó, acompanha comigo, ó lá, ó, ele nunca cai lá dentro, entendeu Mas enfim galera, bom, mas como eu tô mostrando o mapa pra vocês, eu não devo fazer aquele pontuação tão legal Então vamos continuar mostrando o mapa aqui pra vocês, beleza, vamos lá, ó, vamos pra próxima etapa que a gente faz aqui Rode 2, par 3, beleza, vamos lá Bom, a gente tem que jogar aqui e jogar aqui, o que que vai acontecer? Não, pera aí, não é que não cara, a gente tem que jogar assim e fazer cair ali, ó Aliás, esse aqui é fácil né galera, esse aqui é bem facinho, ó lá, já consegui, beleza Essa, essa é diferente, ih, pera aí, pera aí que eu tô preso Galera, esse aqui é muito complicado, a gente tem que jogar, não, não é que nem água não A gente tem que jogar ali, ó, ali ó, naquela parte, ou em qualquer parte, né Aí, caiu, beleza Aí quando cai ali, a gente tem que acertar lá, ó Galera, ó, presta atenção, ó, ele vai cair aqui, ó, ó, quer ver? Fica vendo, cara, eu acho isso muito incrível, véi Tipo, montar, ó lá, ó, caiu ali, ó, aqui, ó, caiu lá, ó, beleza Cara, montar toda, toda essa estrutura, deixa eu quebrar essa aqui, senão não tem como eu voltar, né galera Senão não tem como eu ver se acertou e não tem como eu voltar, pera aí, beleza Vamos lá, ó, vamos lá galera, a gente consegue, a gente consegue Ó, a gente tem que jogar aqui e jogar lá, beleza Bom, agora a gente vê se acertou aqui, vamos ver, olha só Ai, galera, mas como, ó, galera, como é que eu, beleza, eu vou jogar, eu vou jogar daqui assim, ó Ih, beleza, calma, beleza, beleza, beleza Nossa, eu quase acertei, boa, boa, aí, beleza, acertamos, galera, dois pontos aí, olha só Dois pontos, três pontos, na verdade, um pouco roubados, né, mas beleza Vamos pra próxima aqui, porque como eu tô mostrando o mapa pra vocês, né, cara Não tem que mostrar o mapa sendo aquele, aquele cara que é muito foda, é um cara muito bom Roli dois, par três, beleza, vamos lá, galera, a gente joga Nossa, pessoal, pera aí Nossa, é muito complicado, pera O que a gente vai fazer? A gente vai jogar aqui e vai apertar aqui, beleza, caiu Beleza, caiu, o que ele vai fazer? O que ele vai fazer, amigo? Pera aí, não, calma, galera, aqui, ah, entendi, na verdade Ó, quando ele aperta aqui Ah, saquei a situação, beleza, beleza, caiu Vamos ver onde é que ele vai parar, beleza Ai, ai, nossa, ele vai parar lá Nossa Eu vou dar uma pulada aqui, vou mostrar pra vocês um pouco melhor esse mapa, beleza Olha só, bom, como esse é o mapa de golfe, cada vez vai dificultando mais, beleza Olha só, deixa eu descer um pouco mais pra cá, olha só, pula pra cá Nossa, que parkour perfeito, beleza Olha só, cara, galera, é sério A maioria dos mapas que eu mostro pra vocês O que eu acho que fica, tipo, o que é muito mais épico de tudo É cada detalhe, né, pessoal Olha só, vou mostrar aqui pra vocês Então esse é o mapa que eu queria mostrar pra vocês, pessoal O mapa de golfe, eu quero ver qual que vai ser a pontuação de vocês É claro que eu não sou bom nesse tipo de negócio, né, cara Mas eu queria mais mostrar esse mapa pra vocês Pra ver se vocês são bons, deixa aí nos comentários Ovelha, ovelha, ovelha Desculpa, mas infelizmente você tá aqui no lugar errado E na hora errada Mas então deixa aí nos comentários, pessoal Quantos pontos vocês conseguiram Como vocês conseguiram aí Conseguir E é isso, beleza, pessoal Não esquece de deixar aquele gostei também Por esse mapa aqui Que eu passei um pouco de vergonha, né, cara Que eu não sou tão bom assim Isso aqui, mas beleza, né, galera Então vou ficar por aqui Um beijão, um beijão pra vocês Amanhã, não esqueçam que tem a segunda-feira de Samp Que ontem teve dois vídeos Se você não viu, dá uma passada aí no canal, ok Beleza, então eu vou nessa Falou, um beijo, foi É nóis Só deixa eu subir um pouco mais aqui Beleza, na verdade já tem uma aqui Beleza, improvisado Já estamos passando a primeira noite nesse mapa legal aqui Então vamos lá Deixa eu continuar mostrando pra vocês Esse mapa que é bem bacana Mais um episódiozinho aí